Minha vida é uma obra de arte Tinha que ser exposta no museu No mundo tem poucas desse naipe O que passou aqui nunca esqueceu Porque eu vou descendo no talento Jogo a bunda devagar Eu vou te macetar, ta ta, ta Te macetar Eu vou te macetar, ta 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 Te macetar Eu vou te macetar, ta 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 Eu vou te macetar Faz com carinho Vai faz gostoso Gosta de se envolver com as fachas do morro Faz com carinho Vai faz gostoso Gosta de se envolver com as fachas do morro Ta 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 Eu vou te macetar Faz com carinho Vai faz gostoso Gosta de se envolver com as fachas do morro Faz com carinho Vai faz gostoso Gosta de se envolver com as fachas do morro Gosta de se envolver com as fachas do morro Ta 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 Eu vou te macetar Faz com carinho Vai faz gostoso Gosta de se envolver com as fachas do morro Do not to the morro Do not to the morro Do not to the morro E aí